E na Zona Norte pra você a dica do programa então é ZN Multimarcas O detalhe é que aqui na loja você tem uma série de facilidades Pra realizar o sonho do carro não, sabe por quê? Aqui o seu crédito é pré-aprovado e Tá na região, tem dificuldade de vir até a loja Nós temos uma super opção pra você Rita, tô em qualquer uma das cidades aqui e não consigo ir até a ZN A ZN Multimarcas entrega o seu carro aí na sua garagem Limpinho, polidinho, revisadíssimo Então tá esperando o que gente? Pode ligar agora, mande o WhatsApp, pede as imagens do carro que te interessou E faça o seu negócio acompanhando as ofertas a partir de agora Peugeot 207 XR no 2011, 1.4 completíssimo Entrada aí, parcelinhas de 699 Também Fiorina no 2012, completíssimo com ar-condicionado Direção, vidros, entrada de 1499 E parcelas de 738 reais Olha só, então O utilitário que tenho aqui na loja pra você É ZN te oferecendo Estrada, ano 2012 Entrada de mil reais Não, melhor Entrada de 900 reais E 48 parcelinhas de 759 Eu tenho também Gol Geração 5, ano 2012 Com direção hidráulica e vidros elétricos Também entrada de 900 reais e parcelinhas de 749 Honda Fit, ano 2009, completíssimo, único dono Revisadão Entrada pequenininha e parcelinhas de 839 Essas foram as ofertas da semana E pra você que curtiu ZN Multimarcas Quer adquirir o seu carro novinho ainda hoje? Tá facinho de chegar aqui na loja Comendador Emelino Matarazzo 876 E é claro, estamos em todas as redes sociais Lá você pode se deliciar nas imagens do carro aqui da loja Agora, muito importante é você anotar o WhatsApp Então, se liga e anote 15998236726N Multimarcas Um mega parceiro aqui do Programa Pense Alta É claro, só espera por você